Abertura de empresas, escritura contábil, escritura fiscal, departamento pessoal, imposto de renda, baixa de empresas, nota fiscal eletrônica, ai eu não aguento mais. Chega de passar trabalho com as contas da sua empresa, Escritório Zenita resolve pra você. Contabilidade e gestão ambiental, na rua Flores da Cunha, 351, em Tapes. A Brigada Militar de Tapes prendeu na noite desta terça-feira, 16 de janeiro, um homem que estava na condição de procurado da justiça. O tapense Silvano de Garcia Conceição, de 26 anos, que responde pelos crimes de furto, roubo, ameaça e lesão corporal registrados no ano de 2010, foi preso na rua Viena, no Balneário Rebelo. Em entrevista a nossa equipe, familiares de indivíduos falaram sobre o caso. Assim, ó, por volta das 11 horas da noite, a Brigada bateu na porta da casa dele, e ele estava tomando banho. A Brigada falou que queria falar com ele, a esposa chamou, ele veio, a Brigada veio, educado, eles foram com ele, dizendo que tinha um processo que foi reaberto de 2010, e que ele ia ter que se dirigir com eles até a delegacia de polícia. Ele ficou na delegacia, detido, e hoje de manhã ele foi para Camacuã. Ainda conforme os familiares, Silvano não sabia que estava na condição de procurado pela justiça. Não, ele não sabia, até porque ele trabalhou em várias firmas, em duas firmas já de carteira assinada, tá, andava livremente na rua, por último ele estava trabalhando na bem-estar, até nós passemos a pensar para informar isso aí, esse cara sabendo através do Lagoa TV que tinha acontecido isso aí, eles falaram que é um absurdo, um cara que trabalhador foi indicado por outros amigos, e ninguém tem queixa de ir lá, sabe, falar que o que ele, se ele fez alguma coisa passado, isso aí não interfere agora, sabe, que é um ótimo trabalhador e tudo, e que está errado isso aí, que não foi assim que aconteceu. A esposa dele ligou para mim, por volta das 11 horas da noite, que a brigada estava lá. Eu fui lá, estava ele na frente da casa, falando com os brigadianos, e os brigadianos, dois brigadianos que não são daqui, sabe, dois caras educados, dois brigadianos educados, falaram assim, nós não vamos, falaram até que não iam algemar ele, sabe, iam levar ele no hospital para fazer corpo de delito e encaminhar daí para a delegacia. Não encontraram ele na rua, ele estava tomando banho, eu estava junto, a minha esposa estava junto, esperaram nós chegar, esperaram eles ligar para os familiares chegarem lá junto, fui na delegacia com eles, eles conversaram comigo lá na rua, educadamente, não foi nada disso, ele não estava foragido, ele não fugiu da polícia, ele está respondendo um processo de 2010 que foi aberto de novo. que nem ele sabia. Após a realização dos procedimentos legais na delegacia de polícia de Itapes, Silvano Garcia de Conceição foi encaminhado ao presídio estadual de Camacuã.